O prédio da antiga Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural IFAM. Localizado no Centro Histórico de Salvador, ele foi construído em 1905. O tombamento reconhece o valor histórico do edifício e do ensino da medicina no país. A proteção significa manter o prédio preservado para futuras gerações.